O que você achou da transição, vamos dizer, do treino que você tinha lá no Saraiva, em Mojimirim, para o treino aqui de São Paulo, do Otávio, que eram duas escolas bem diferentes, uma com origem no Carson, a outra com origem nos irmãos Zono e no Jorge Grace. Você sentiu muito essa diferença na parte técnica, na parte de aula? Como foi essa transição? Sim, a diferença era muito grande, era muito grande. O jiu-jitsu com o Saraiva era um jiu-jitsu muito mais ativo, muito mais dinâmico, e a gente tinha um trabalho de guarda muito intensivo. Então, assim, todo atleta, aluno do Saraiva, praticamente era impossível passar a guarda da gente, era impossível. Praticamente a gente tinha que fazer um movimento para raspar, para finalizar, ou até deixar o cara passar a guarda para ter jogo, porque não passava a guarda de jeito nenhum. Então, naquela época, qualquer um dos discípulos do Saraiva, se fosse fazer um treinamento, fazer guarda, ninguém ia passar a guarda, né? E já essa característica já não tinha muito nos lutadores de São Paulo, que, como você falou, era um jiu-jitsu mais da linha do mestre, que vem lá desde o Geomori, que vem do ONU, e também do mestre Jorge Grace, né? Era um jiu-jitsu muito forte, com muito golpe apertado, um estrangulamento, muito voltado, muito agope forte, né? Mas esse dinamismo, igual o do Saraiva, não tinha realmente. Para a gente foi muito legal, porque foi uma mescla, né? A gente conseguiu trazer esse intercâmbio com a turma, esse trabalho de guarda, de dinâmica, de passagem, de rapidez. A gente era muito rápido, né? Poxa, o mestre Otávio ficava abismado, porque eu pegava aquela garotada da minha idade e os mais velhos assim, mas eu brincava com eles, ficava horas treinando, sem cansar, pegando, finalizando. E ele falava, porra, como você e seu irmão Lu são impressionantes lutando, né? Então, esse intercâmbio foi muito bom. Tanto que até os mais graduados, ele fazia muito o pessoal fazer trabalho de passagem de guarda com a gente, troca a gente passar, e eles tentaram passar a nossa guarda, para pegar isso, né? Que o mestre Otávio já via essa deficiência, né? Ou não tinha tanto desenvolvimento nisso. Mas quanto a estrangulamentos, as chaves, assim, muita coisa. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente tinha desconhecido que existia uma chave que eles faziam muito, que era o esticão, né? Pegava uma perna só, estrangulamento, cara, era impressionante. Eles estouravam o ligamento do joelho. E eu, quando vi uns dois caras mancando lá, uns coroa mancando lá, eu perguntei, como que foi isso? Aí eles falaram, não, eu, quando era moleque, pegaram, acharam o esticão no meu joelho. Falei, eu já vou ficar ligeiro na defesa, né, meu? E era normal eles pegaram esse bop, né? Então, tinha caras que eram especialistas nisso. Pegava o estrangulamento e o esticão. Você caia ali, meu, dificilmente você saia vivo. Então, eu já estava ligeiro, já não caía naquela posição de jeito nenhum. Falei, eu não quero perder o joelho assim, não. Bom, quem me conhece sabe que eu não ligo para a graduação, né? Eu acho que isso não muda nada. O importante para a gente é esse amor, o carinho que a gente tem pelo jiu-jitsu, né? Mas eu achei muito legal, eu acho muito bacana as pessoas se importarem com a gente. A gente está num trabalho desse à frente, né? Do jiu-jitsu. E a gente tem amigos aí como o Edmilson. Poxa, Moisés, você está há tanto tempo aí? Quem está vendo a sua graduação? Quem não está vendo, né? E a gente sabe que os meus mestres aí, o Saraiva, o mestre Naum, né? Estão um pouco debilitados de saúde, né? E a gente também não quer ficar preocupando o pessoal todo. Também considero muito o mestre Romeu Berto, né? Que, pô, é um paizão para todos aí, que você conhece muito bem. Então, essa turma aí, o mestre Restame daqui também, que teve também cirurgia do coração, operou quadril e tudo mais. Então, é uma geração aí que já ajudou muito, né? E a gente não pode ficar cobrando muito deles aí, porque eles já somaram muito. Agora vem a gente, né? Então, é uma maneira deles ver, como você falou no começo, aí é uma liga dessa turma mais antiga e com essa turma mais nova. Então, eu, o mestre Edmilson, o mestre Raul, né? E tantos outros mestres aqui em São Paulo. Então, a gente está fazendo essa transição que é muito importante para os jovens, para não perder esse elo, né? Esse elo de conhecimento, de filosofia. Eu acho muito importante. Às vezes, eu marco o curso aqui de didática infantil, né? De didática. E eu vejo que vêm professores de diversos lugares e tem detalhes que eles desconhecem, acham muito interessante. Porque, como o jiu-jitsu teve aquele crescimento muito forte pós UFC, né? Então, formou-se muitos professores e instrutores em caixa. Então, o cara era um faixa roxa, virou professor. Então, faltou muito do aspecto didático para eles. Então, eu, graças a Deus, já estava formado antes dessa avalanche do jiu-jitsu. Então, eu já tive essa estrutura muito boa. Então, essa turma que pegou nessa... Pós UFC, é diferente. Eles pegaram uma coisa mais só prática, só golpe, né? Então, faltou essa coisa mais tradicional do jiu-jitsu. Então, sempre há tempo para pegar e tempo para estudar. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O que eu tenho certeza é que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza